O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vai criar um grupo de trabalho para restabelecer as avaliações de pessoas com deficiência. O anúncio foi durante cerimônia que lembrou o Dia Internacional da Síndrome de Down. As brincadeiras no espelho são parte das atividades para estimular o desenvolvimento da Emily, que nasceu com Síndrome de Down, uma condição genética causada por uma anomalia no cromossomo 21. Ela e outras duas mil pessoas são atendidas por especialistas de diversas áreas no Centro de Referência Interdisciplinar em Síndrome de Down, em Brasília. Aqui nós encontramos toda a estrutura que a gente precisa para o desenvolvimento motor dela, a questão do caminhar, a questão do falar. Então é um trabalho em equipe onde nós conseguimos adaptar todas as searas que ela precisa para desenvolver bem. No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, 300 mil pessoas têm Síndrome de Down. A cada 700 bebês, um nasce com a alteração genética e o Sistema Único de Saúde oferece atendimento gratuito e especializado em áreas como clínica médica, nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia e odontologia, por meio da rede de cuidados à pessoa com deficiência. E no mês em que se celebra o Dia Internacional da Síndrome de Down, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania realizou um evento em Brasília para discutir a importância do protagonismo e da inclusão das pessoas com Down no país. O encontro contou com a participação da atriz, influencer e escritora Vitória Mesquita, além da jornalista Fernanda Honorato, primeira repórter com síndrome de Down no Brasil. Em comemoração sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down, que foi o primeiro ano que o Brasil intermediou dentro da ONU sobre o Dia Internacional da Síndrome de Down. Segundo o ministro dos Direitos Humanos, reconhecer as barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência é fundamental para a implementação de políticas públicas. Ele destacou ações e metas do governo voltadas para essa população. Nós vamos restituir o grupo de trabalho que vai regulamentar a avaliação biopsicossocial da deficiência, dentro da perspectiva de acesso às políticas públicas, de forma a efetivar direitos, contemplando diversas formas de ser, de se locomover, se comunicar, de sentir e de viver.